Música E galera, quando eu acho que eu já vi de tudo Meu amigo, eu consigo tá à frente Simplesmente fui roubada na cara limpa Sem, ó, sem nem falar nada Só que eu, Dani, estava muito à frente Tá vendo essas take aí que vocês acabaram de ver? Simplesmente roubaram o meu figobarf Roubaram meus pães, roubaram os todinhos E o meu tava sentindo uma falta e ninguém falou nada Só que eles não contavam comigo Gente, eu coloquei uma câmera de segurança no meu quarto E ninguém imaginava Eu vou explicar pra vocês Seguinte, vocês tão vendo isso aqui? Isso aqui é uma câmera de colocar na floresta Tipo, pra animais Você simplesmente coloca assim numa árvore Amarra Isso aqui é pra capturar onça Ah, por exemplo, tá tendo roubos na sua fazenda Ou tá entrando animais e matando o seu gado Você coloca isso Ou, por exemplo, você tem uns animais lá... Exóticos, sei lá Você coloca isso aqui Ele consegue gravar quatro horas E ele só funciona Ele só é ativado quando tem um sensor de movimento Isso aqui não fica gravando toda hora Então o que que acontece? Entrou no quarto Passou na frente dele Ele já ativa e começa a gravar Aí você pode selecionar por um minuto Por dois minutos E eu deixei com essa função ligada Só que eu coloquei aqui pra poder testar Pra eu poder levar pra fazenda Né? Porque assim, pra quem tá acompanhando Sabe que infelizmente tá sumindo uns pintinhos meus Né, meu? Perdi mais de dez pintinhos durante toda essa temporada aí da fazenda E eu falei Eu vou comprar isso pra descobrir o que que tá acontecendo, né? Se é aquela cobra que o Bruno achou Ou outra coisa E eu deixei pra testar Quando eu me deparo com coisas sumindo do meu quarto Então assim, gente Eu quero mostrar pro Gui Eu quero achar o coronado Pra eles poderem ver as imagens que eu tenho aqui, ó Em primeira mão Olha como vem o grupinho Olha como vem eles Oi Oi, irmão querido Vem aqui, eu quero mostrar uma coisa bem legal Bem, amor O que você fez? Colocou no quarto? Mano, vem aqui que eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês Vem aqui, deixa eu mostrar Nossa, tá bonito com a gente Ó, vem aqui, vem aqui Danilo, segue aqui Que quartinho cheiroso, hein? Cheiroso Vem aqui, ó Todo mundo aqui atrás, aqui, ó Cheiroso pra caramba Não pode chamar doce, né, senhor? É Pode, lógico Pode pegar? Pode, por favor Vem, tu te liga? É Gostou do meu quartinho, Henrique? Bonito Vocês não entrou aqui de noite? Não Não? Tava fazendo live até seis horas da manhã Pô, eu queria mandar aí, ó Fiz live até seis horas da manhã e a galera tava cobrando você lá, tá? Tava? A Bia tava te cobrando lá Deixa eu mostrar uma coisinha, vem aqui vocês dois Vem aqui, ó Olha que legal Posso mostrar? Pode Mano, olha isso Duas horas e cinquenta da manhã Peraí, peraí, sabe o que é o pior? Gui, o que? Opa, opa 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 Peraí, Gui Ué, como assim? Você falou que não Gui, você não entrou no meu quarto? Não é que você fez isso Não é eu Não é eu Não é eu Um milhão de inscritos aqui não é você Que câmera você gravou isso aí? Que isso? Ó, 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 Gui, o que que você saiu na mão do meu quarto? Eu Opa Que câmera que é essa? Cadê essa câmera? Cadê essa câmera? Não, mas calma Você não passou limpo não Porque o Renan Fiorini Eu? Ah O panetonezão na mão Parabéns Ele saiu limpo com o panetone na mão Eu tenho como me defender Eu tenho como me defender, né? Bota me defender? Por favor Eu tava fazendo live até de madrugada Eu tive sete horas de live já O mercado tava fechado E aí, quando eu Que horas que era, Dani? Duas e cinquenta da manhã Duas e cinquenta da manhã E aí, galera, eu tava com muita fome Não tinha nada pra comer Aí eu falei, quer saber? Tá dando uma ligada Comprou um pão Ah, e você saiu com um pão desse Mostra o pão, Gui Você saiu com um pão desse tamanho Tá, daqui? Você não tem vergonha? A gente tá com fome Vê um pão desse tamanho É o próprio Entendi Pera aí Mas calma aí Eu tenho mais Eu tenho mais Calma aí Eu tenho provas Que o Gui entrou no meu quarto Duas e cinquenta e um da manhã Três horas? Três horas? E o que é mais legal Não tem como você esfechar Porque assim que dá um sensor Ela já ativa E essa câmera aqui Mas sabe o que é mais esquecido? Eu vou mostrar Eu vou mostrar uma coisa Percebe comigo Porque você não foi o único Se você entrou aqui Você encontra o coronado Bem nessa take aqui Vou mostrar pra você Coronado desceu Duas e cinquenta e um Forgatão, né? Beleza Só que olha o que é esquisito Não acabou por aí O coronado três e quarenta e nove Tá pelado os gramados? Ele entrou no meu quarto E ele ficou abaixado Mexendo lá Olha isso aqui Nossa, a cadeira tava bem na frente Olha, eu coloquei no frigor bar Não, ele ficou mais de um minuto Abaixado e comendo Mas calma Mentira Comendo uma cara Mentira Se comendo no quarto Não é creme Ó Não acaba Ele continua mexendo nas minhas coisas Olha lá Procurando o que, velho? E ele tava fazendo live Então a galera do Tectap Tava sabendo Ó Ó Ele tava fazendo live mesmo Eu acho que ele tava procurando alguma coisa Pra fazer algum desafio Criou eu Não, mas é o melhor Ele não sai de mão abanando Só que até agora eu não desvendei Olha lá Oh, oh, oh Ele sacou alguma coisa Dourada? Dourada Eu acho que é aqueles cookies Não tem não Ó Ele sai R$3,50 Ele não mostrou nada Ele não mostrou nada Ele pegou sem vergonha Ele ficou sem pão aqui Ó Bolinha na Maria Bolinha na Maria Bolinha na Maria É uma energia Não, não Bolinha na Maria É um dourado Por isso que acabou meu Bolinha na Maria Vamos ver então Descobrimos quem foi o rato Igual um cocô Já vou comer agora mesmo Cocô? Foi meu cocô Irmão, hein? Parabéns, hein? 2,50 Eu tava com fome Não se nega a comida pra ninguém Não, jamais vou negar Sabe o que é o mais engraçado? Ninguém imaginaria Nem eu Que essa câmera funcionaria Eu nem sabia que tinha uma câmera Quem desconfiaria que tinha uma câmera? Eu falo pra você Chega direto a mensagem no grupo Ó, deixei negócio aqui com medo Aí, ó Entra só nos cameramentos Aí, onde que é o meu aí? Agora que essa câmera Mano, você tá assistindo esse coronelata aí? Não, ele tá lá na casa da... Nossa Eu vou mandar lá no grupo Mano, ele vai dar também, exato Eu vou mandar Calma aí Quem desconfiaria disso, mano? Não, sabe por quê, Gui? O que é mais engraçado Sumiu uns todinhos Sumiu umas coisas Eu vou mandar Tá lá na mansão Comi pouco, ó Comi pouco do seu patonete, ó Ó, tá aberto? Mas ele tá fechado, meu amigo Esse é o meu pesado Não vai pegar a boca Esse é o bichão tostado Já atacou mesmo, filho Aqui Eu deixei até os garbens lá Eu só vou conseguir mandar uma foto Mas eu vou mandar assim Hora, hora, coronado Até que nome da lei, Fabio Mandei a foto, gente O que é mais legal é isso Que agora vocês podem até ter Não tá entrado no meu quarto Mas eu tenho câmeras de seguranças Agora eu tô tentando ver se tem alguma outra coisa Ah, deve ter alguma outra aí Ah, é que farol é esse? Farol é câmera? É câmera, tô vendo Que cheirando o farol Isso aqui tá em câmera Não, não quebre, Zé Nós vai te botar Antes eu morri danjado Mas já aproveitando que eles estão aqui Agora então oficialmente eu tenho uma câmera de segurança Que eu vou levar pra fazenda Achei que você ia falar que tá liberado de Golbar Tá louco Eu ia procurar a Anaconda do Lepo Lepo Mano, olha o que eu comprei pro meu quarto novo Já que agora... Pô, pede com LED É um mouse pede com LED Olha isso aqui que bonito Que eu já vou pôr E assim, também falar que a partir de agora eu tenho um chave no meu quarto Que que foi? É o mais certo, né? Eu tive um desse aí, foi bem legal Mas eu não aguentei Por quê? Porque não aguenta com essas coisas Eu me aguentei esse tamanzinho Eu cortei ainda, é um redondo Sério? Eu enjoio e dou pros outros Isso, mas... Olha esse aqui que legal, Kiki Nossa, vai ter que ficar esperto Mas isso aqui é a câmera, certeza Aqui, ó Olha o PowerBank com câmera aqui, ó Aqui, ó PowerBank com câmera, certeza Olha esse aqui que vocês achou? Ó, que foi bonito, hein? Caraca Ah, mas isso não tá bom Eu vou comer um pão Mano, vai lá, mano Fechou Vou comer um pão doce que tem lá embaixo Tchau, viu, gente? Obrigada, você quer por ficar esperto, tá? Queimou o nosso corre, hein? Não, já era, já era o espantonete, né? Não me lembro, faz Vai, é, vai lá Pode levar Que horas você vai entregar isso? Nem lembro 11 e meia da noite Você tá vendo sem vergonha a nossa cara, né? Amor Nossa, até você Ah, mas tem um monte de coisa Sem vergonha, sem vergonha Mas, olha, eu vou falar Como vai aguentar comigo tudo isso sozinho? A melhor coisa que eu fiz Foi eu comprar essa câmera Nossa, essa câmera aí é top, hein? Ela deve ser cara Porque ela parece ser profissional Ela tá gravando durante três dias Tanto que tem essa imagem aqui Nossa, ela gravou bem aqui dentro Imagina a natureza Um passarinho, uma coisinha É que eu já apaguei Mas tinha milhares de imagens minhas Um monte Mas olha essa imagem aqui, ó Que vai aparecer aí pra vocês, ó Amor Eu tava deitada Olha aqui a forga Ah, meu Deus do céu Eu ia esquecer numa série Olha, que legal Você nem tinha percebido Não, eu falei Mexendo na minha seca Olha lá Ela lembrando a minha cara Ficou ela Eu e ela na cama, ó E fica gravando Só que agora eu vou posicionar ela De um jeito melhor Amor, acho que na fazenda Imagina você colocasse tipo assim Um monte de coisa Pra o passarinho comer Nossa Aí tem passarinho, arada Eu só vou reconfigurar Porque depois que a pessoa entra É cinco segundos pra gravar Isso Eu vou deixar um pouco menos Ela tem tipo um lag, então É, eu vou Acho que até o sensor funcionar, né Nossa, eu nunca tinha visto Uma 10 de perto Tipo, agora tá gravando Sua cara Tá? É, ó, quer ver É só eu abrir E eu consigo pegar as imagens Parece uma campainha É massa, né? Gostei É, tô de saio, viu? É pra fazenda É isso, gente Como a gente pega as coisas No flaga, né? Mas eu vou aproveitar Agora eu vou reposicionar Porque eu já tô com câmeras No meu quarto novo E vou organizar mais algumas coisinhas Então eu vou colocar esse LED Nossa, olha isso aqui, gente Que bonito Ó, se eu quiser trocar a cor Deixar assim Ó, bonito, hein? Aí, além disso Eu comprei esse aqui, ó Não perturbe Estou gravando Gostou da ironia? Não perturbe Porque YouTube é do YouTube? Gostei da indireto Da indireto? Aqui, ó Aí eu não sei Acho que eu vou colar naquela porta ali O que mais que eu comprei de legal? Eu comprei um abajur Cadê o abajur que eu comprei? Gente, eu comprei tanta coisa Pro meu quarto novo Que tá chegando Aqui, ó Segura aqui pra mim Eu comprei um abajur Bem bonitinho pro meu quarto Nossa, dá pra tudo Olha isso aqui Que bonitinho É um pato Olha aí No toba dele Tá um X Ó Olha isso aqui Que bonitinho Diferente Não gostou? Diferente Não gostou? Olha isso aqui É um pato Exótico Deitado É um abajur Ficou bonitinha Não ilumina nada? Não ilumina Mas eu gostei É isso Vamos então Eu vou trocar o mousepad Eu vou colocar isso E eu vou Deixa eu ver se o Coronado respondeu Ó, o Coronado ainda não respondeu Eu ainda quero pegar a reação dele É que eu não acreditei E agora essa câmera Eu vou deixar ela bem aqui de frente Pra gente conseguir ver tudo Mas também acho que isso não vai mais acontecer Porque olha essa cena aí A gente simplesmente chamou o chaveiro Pagou mais de R$100 E eu refiz outras chaves Porque a minha chave sumiu Não sei quem pegou Talvez a outra chave deve tacar alguém Então as câmeras de segurança Vai ser bom pra esse momento Mas eu vou descobrir Quem pegou a minha chave Mas pelo menos agora eu tranco E é isso Bora arrumar agora as últimas coisinhas Os últimos detalhes E esperar o Coronadinho chegar Vocês podem me julgar Mas eu sempre quis uma placa na porta Então eu vou por cá Não perturbe Estou gravando Esquece Estourado Agora a minha barra que dá um sucesso Até o final dessa temporada Eu vou fazer duas barras Quer ver? Eu já estou no processo Ai meu Deus do céu Eu já estou no processo Tá, ó Falta mais uma Ora, ora, Coronade Vem aqui Vem aqui Ah, você está com vergonha Vem aqui, por favor Vem aqui Aqui é o RH Aqui é o RH Vem aqui Ô, Danilo Segura aqui pra nós Tem uma meia cara do Coronadinho Vem aqui Vem aqui, ó Do meu lado Sabe por que? Eu queria entender algumas coisas Porque não foi só você A câmera era isso aqui Aham Mentira Não foi só você, tá? Isso grava infinito Tá gravando nós, tipo, agora? Tá gravando É sensor Você entrou, ele ativa E ele grava de noite Eu não acredito que eu caí nesse papel aí Olha aqui Vamos lá Cara, vai fazer maldade também Eu até quero entender o que você fez aqui no meu quarto Você chegou a ver o Gui roubando seu pau? Eu tenho tudo Mas eu quero entender Ó, vamos lá O Gui Olha o Gui entrando O Gui, ele entra 2h51 Ele nem acendeu a luz Nem acendeu a luz Nem acendeu a luz Ó, ó o meu pãozão Eu tô aqui do lado, ó Ó lá Você consegue ver eu descendo? Ó lá Eu desci Aí, você não entrou no meu quarto depois disso? Não Por que você voltou 3h da manhã? O que aconteceu? Ahn Eu e o Gui tava em live até esse horário que a gente desceu Hum Porque esse é o primeiro que ele roubou o pão A gente desceu e a gente tava em live e ele falou assim Eu tenho um plano Vamos descer na porta da Dani Pegar o pão dela que eu sei que ela tem um pão mó gostoso E vamos lá embaixo fazer um pão com bruno de queijo? Ahn Aí eu falei Vamos, mãe Aí desceu aqui Tipo, ele abriu a porta Pegou seu pão Eu Ela não tá aí? Aí ele Não Ah, tá Desceu a hora que ele foi pra fazer o pão dele Que ele abriu o pão Ah, é pão doce E nem quis comer Deixou lá Largou lá Aí eu, mano A Dani não tá no quarto Só que eu nem fiz 10 E fui pro meu quarto Tá ligado? Fiquei mexendo no celular E tal, 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 tal Aí foi passando as horas E começou a me dar uma famizinha Ahn Eu não tinha nada Entendi Tudo que eu te dei já foi embora Eu já comi tudo Nossa, durante uma semana Não tinha nada Eu falei, mano Aí é nesse momento que você entrou Isso Aí eu falei, mano Já sei Vou descer lá embaixo E vou ver que tem pra comer Eu nem tinha vindo aqui primeiro Porque eu achei Eu não sabia se você tinha voltado pro seu quarto Que hora que o Gui veio Você não tava Aham Eu falei, nossa Se eu abrir o quarto da Dani E a Dani tiver lá Vai ser bancada Aí desci lá embaixo Abri a geladeira Não tinha nada Falei, mano Mó fome Não tem nada Falei, quer saber? Vou dar um tiro no escuro Vou apostar Vou abrir o quarto da Dani Se ela tiver lá Eu não sei onde eu ia ficar Mas se ela não tiver Estourei no norte Abri sua porta Não tinha ninguém Eu, o que? É agora Que legal Você mostra pra todo mundo da live Você mostra Olha aqui Sabe por quê? Você entra aqui Você fica abaixado Por mais de um minuto Comendo Olha, ainda bem que eu não Deu pra ver Ó, ó, ó Eu tenho tempo Não dá pra ver Tá vendo que não dá pra ver Eu pegando Não, tem sim Tem, eu não dá pra ver Aí, você As paçoquinhas Eu peguei duas paçoquinhas Olha lá É que você teve sorte Que a cadeira ficou não abri Mas mesmo assim Você foi pego Mano, e ó Eu tava ligação com a Ketlin Bem na hora De madrugada E a hora que Você mandou no grupo Que eu fui pego Eu até mandei pra ela Falei, mano Você não acredita Tinha cama no quarto Fê, Fê Olha o que ela falou Não é você Eu não acredito nisso Porra, a Dani é um gênio Tá vendo? Mas, sabe o que é o melhor? Você sai daqui Eu tô chamada de vídeo Com ela, eu, meu Nossa, eu tô ali no norte Que a Dani não tá aqui Olha lá Você sai quietinho E o melhor é que você sai, ó Ó, ó Mano, você sai Olha lá Olha o pacotão na mão Ó, ó É um molinho É um molinho da Maria Né, safado Chocolate É, aquele molinho mais gostoso Com enxinho dentro E o do nosso paçoca Ó, vazinho Pagou a luzinha Como se nada tivesse acontecido Porque ele grava de noite Olha lá Ele grava de noite Olha lá Meu Deus, esse bagulho é muito zica Você, Coronado Foi feco no flagra E assim, a partir de agora Não tem como vocês entrar Porque agora tem o chave Agora eu nem quero mais entrar Porque eu vou gravar tudo Entendi Caralho Sabe o melhor? Ninguém abriu a boca Pra falar que foi eles Eu só tava vendo a coisa sumir É que eu só vi você mandando no pão Do grupo Aí eu falei Mano, vou esperar o que falar Vou esperar o que falar Eu não vou enxergar a caneta no eles Só porque eu tava junto Falei, vou esperar o que falar E ele falou Aí o pãozinho Ninguém falou Mano, nem vou falar do bolinho Bom, gente Se eu não visse na câmera O Coronado ia morrer com essa informação Mas você foi muito filando De colocar uma câmera E não falar pra ninguém Você foi muito filando Foi bom Aí eu resolvi falar Porque, né Agora Agora evita o furtos É, agora Não tem mais como, né Nossa, eu não sabia onde Enfiar a cara Juro por Deus Olha que você mas não sabe onde Enfiar a cara Muito bom Eu adorei essa reação Boa, boa A cara de sem vergonha Quer mais alguma coisa Da minha padaria Eu tô vendo ainda Hoje eu não comi nada Juro por Deus Zero comida Só durou Só durou Porque agora eu tenho Pode pegar o galoninho Então Pode pegar, cara Vai lá Galoninho é bom, hein É, eu Aqui, ó Um dano Pegou dois Não é um Tá aguentando Mas isso aí é bom Eu vou te botar na câmera Porque vocês acham que é tudo os gordinhos Que roubam as coisas aqui E aí que tá roubando, ó Não, eu juro Eu esperava o Léo Roubando Quando eu vi o Gui E o Coronado Acreditei E ele aqui, ó Quietinho, ó Mas se não fosse o que ter entrado Eu não teria coragem pra entrar aqui Ah Uá Porque eu não ia entrar no quarto Porque você dormindo aí Eu só entrei porque eu sabia que você não tava É, mas agora a minha cama já tá tudo do jeito Tudo arrumado Tem colchão Tem colchão? Ah, agora não dá Era só ter vindo o store dela Eu já sei Eu lá em casa sabia que ela não tava aqui Eu sabia que ela tava morrendo Assistindo o sério É, minha cama o Gui moeu tudo Não dá pra dormir Deixa eu perguntar Você tem o sono leve ou o sono é pesado? Leve Leve? Porque é barulho em si, é forte? Aham Ah, é isso Nós estamos aqui fazendo uma reunião mó séria do Elite Resumindo os próximos vídeos Tem que botar a cadeira aqui Porque a gente tem o carro no chão Tá, então, tá bem confortável Parece a Rasputia Nossa O que é o Jony Bravo Mas aí, gente Enquanto isso, ó Eu coloquei já o meu mousepad de LED Ficou bem mais bonito Mano, isso é tipo assim Ficou assistindo toda a gravação Uma madrugada inteira Até achar? Não Porque você não sabia que eu roubei Você resolveu procurar por procurar E descobriu Não, o que acontece Ele só dá hack quando entra É sensor Ah, nossa Então já tinha a parte dela Não, literalmente Na hora que você entra Ele só pega o movimento Eu consegui descobrir Todo mundo que entrou no meu quarto O que as pessoas fizeram E tinha mais gente? Sensei Yugi? Aqui, Fih Ó Nem meu namorado Fugiu dessa, Fih Tá cheio de pilantra Aqui, então Ó, Henrique Ó, Renan Roubando Ó, o panetone na mão Que horas isso? 11 e meia da noite 11 e meia da noite Ó, nem me pergunte, ó Só saiu Só roubou Só roubou Fih Fih Brincadinho do Ninov É Quando esse meu frigor Que você encheu Durou dois dias O segundo dia Todo mundo roubou Por isso tem que pôr fechadura Agora eu tenho fechaduras Tengo câmeras E acho que agora vai funcionar Choque Escarepa o outro lado Ah, parabéns, viu? Mas eu não sei se funciona muito mal E agora que você descobriu que eu roubei Agora eu fiquei com maior vontade de roubar Ah, entendi Tô com maior vontade de roubar De raiva Isso é uma ameaça? Não, não, não Você tá uma ameaça comigo Lembra o que você falou pra mim? Entrou pro jogo? Bora, eu tô pro jogo Depois roubaram meu pão, Fih Ah, entendi Você suja meu chão Vai embora Suja meu chão e vaza Ah, obrigada, viu? Mano, ó É que vocês só tão vendo a parte ruim Eu, Dani, me comprometo a fazer Uma tarde Uma tarde Amanhã, se vocês quiserem Quem tá todo mundo? Eu vou trazer a minha chapa de lanche Eu vou fazer o lanche pra galera Mas não vai vender não, mamãe Não, de graça Mas ela tem que comprar Ó, de graça Talvez eu vou fazer assim Um final de tarde Umas cinco, seis horas Que é a hora que dá fome Pra mostrar que eu Cheguei com as boas-vindas Porque eu não sou só o lado ruim O que você acha? Eu vou Lanchinho igual eu fiz na fazenda Perfeito Pão, bacon Se você quiser até fazer hoje Já é um sucesso Ah, vamos pensar Só isso, gente Se essa é a polícia O que não dá pra quem rouba o quarto Eu vou vir aqui Eu sou obrigado É, você tá o que? Nossa Não é? Não, não é pra ele É pra o povo da casa Pra mostrar que eu sou uma moradora aqui Boa Além dos conflitos Hoje eu vou vir comer aquele bolo de Farber's É de nerd É de nerd É de nerd Pô, o pessoal falou muito Pra eu fazer uma compra pra você Você acredita? No mercado Sério? Sério Nem pro boto Falou pra você Pode vir então Eles falaram coronado Outro? É coronado Tô mais pra roubar essas coisas Do que Mas não tem nada Você vai abrir lá Vai tomar aquelas bolinhas de palha Passando nele na geladeira Vamos, meu filho Vamos encher aquela geladeira Eu acho que eu tenho cara de coitadinha Hum Tá sobrando agora E agora sim Meu quarto tá todo organizado Minha cama Esse espacinho aqui Ai, minha TVzinha Minhas antigas coisas de comer Porque assim Porque aos poucos elas estão sumindo, né? A cada take de vídeo que vocês vão assistindo Alguém leva alguma coisa Mas ó Essa parte aqui ficou toda organizadinha Agora ó Com meu mousepad novinho Com LED Que eu adorei E minha câmera, né? Aquela que ninguém imagina que tá gravando Mas ela tá aí Firme e forte E aos pouquinhos A gente vai deixando esse quarto perfeito Já coloquei algumas decorações aqui Até o meu patinho Que eu achei a coisinha mais fofa Ai, meu Deus Vou ter que até carregar já, gente Mas olha isso aqui Diz pra mim se não é coisinha mais fofa E agora Bora aguardar as próximas cenas desse capítulo Porque eu vou assistir sério Vou dormir Mas agora ó Tem um chave, meus amigos E agora eu tenho um colchão Agora finalmente vou poder descansar No meu quartinho novo Então é isso, gente Até o próximo vídeo E fui! Fui! E aí 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 E aí